Música Olha, daqui a pouquinho no programa eu vou conversar com o Edu Scarfon. Ele é consultor holístico e hoje vai tirar a litomancia para as pessoas que estão em casa vendo o programa. Através das pedras e do Bom Dia, dá para responder perguntas do nosso público telespectador em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. É mesmo? Isso mesmo. Já chegaram perguntas até aí do Rio Grande do Sul, né? Ai, fiquei tricontente. Muito obrigada, adoro gaúchos. Então, o que a pessoa tem que mandar de dado fazendo a sua pergunta? Mandar o nome completo para a gente e a data de nascimento. Nome completo de batismo, data de nascimento e a pergunta? E a pergunta. Tá bom. Daqui a pouquinho ele estará no ar comigo contando como a litomancia faz isso, tá? Agora nós vamos para o intervalo. A sugestão é... A sugestão não, o pedido. Não muda de canal, vai. Por favor. Fique aqui comigo na Gazeta que eu volto já já. E tem muitas atrações só para você. Música As pedras são utilizadas em muitos estudos holísticos, você sabe disso. E esse é o caso da litomancia. Um método adivinhatório que ajuda a compreender as tendências do futuro e harmonizar, né? Os diversos aspectos da vida da gente. Cada pedra ou cristal estão relacionados com uma área diferente. O quartzo rosa, por exemplo, está relacionado com amor. A sodalita com a sabedoria. O quartzo verde com a saúde. Edu Scarfone é consultor holístico, é o nosso convidado de hoje. Ele também é jornalista. Ele é sacerdote de Vica. Então, o que é esse sacerdote de Vica, Edu? Então, o Ica, na verdade, é o Ica. É o Ica, não é Vica, falei errado. Isso, é a magia moderna. É como é conhecida a bruxaria nos dias de hoje, mas de uma maneira super positiva. Ninguém queima a criancinha no caldeirão, não existe nenhum malefício. Não, na verdade... Só para trazer o bem-estar às pessoas, né? Para trazer o bem-estar para as pessoas, isso mesmo. E como funciona, então, a litomancia? Então, a litomancia, ela é um oráculo antiquíssimo, muito utilizado no passado. E nos dias de hoje, a gente utiliza com 12 pedras, normalmente, com a finalidade de entender melhor o nosso momento, aquilo que vem para a gente lá na frente, até ter um aconselhamento, né? Para aquilo que a gente vivencia. Então, ele é muito interessante. E, na verdade, nós lançamos sobre essa mandala as 12 pedras, e onde cada pedra cair representa um aspecto da nossa vida, em cada ponta deste pentagrama, simbolizando nossa saúde, nossa vida afetiva, nosso lado profissional. É muito consultada, porque não é tão divulgada, né, a litomancia? É, mas é que ela está sendo mais divulgada nos dias de hoje. Aqui no Brasil, a gente não tem tantos oraculistas, tantas pessoas fazendo. Ela é mais conhecida fora, e agora que está sendo divulgada, que as pessoas estão conhecendo. E lembra um pouquinho as runas, né, que o pessoal já conhece, já ouviu falar. Mas essa é feita com cristais e pedras, são preciosas. Isso, isso mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos responder ao nosso público, então? Vamos. Nem sei se vai dar tempo para todo mundo, é muita gente. A Ivone Alessandra Ruiz, a minha data de nascimento é 17 de fevereiro de 82. Eu quero saber se vou arrumar um emprego e se vou engravidar. Se vai arrumar um emprego, vamos ver então? Tem que ser separado, né? Primeiro se vai arranjar um emprego. Primeiro se vai arrumar um emprego. A gente já vê tudo junto. Já vê junto e se vai engravidar. Isso. Como que é o nome dela, Cláudia? Ela é a Ivone. A Ivone Alessandra. A Ivone Alessandra, se ela vai engravidar e se vai arrumar um emprego. Bom, vamos ver. Olha, engravidar tem grandes possibilidades, sim. Eu estou vendo muito positivo para ela, possibilidades grandiosas. Com relação a arrumar um emprego, Cláudia, ela precisa fortalecer mais esse intento na cabeça dela, se preparar um pouquinho melhor. É interessante que ela utilize uma pedra chamada citrino, que é essa daqui. É uma pedra que ela trai prosperidade e caminhos abertos. Então é legal que ela use essa pedra porque ela vai ter mais possibilidades. E fortalecer mais o pensamento também. Está um pouquinho mais ligada nisso, nessa questão acreditar. Porque tem coisas positivas chegando para ela, tem grandes possibilidades no caminho. Porém, eu vejo que ela está travando um pouquinho. Então, às vezes, ela está querendo algo muito além do que, neste momento, seria legal para ela. E a gravidez poderá vir logo, né? A gravidez poderá vir, sim. Logo, logo. É só questão mesmo de ela colocar isso como objetivo na vida dela, né? Falar que ela quer realmente engravidar. Porque essa gravidez vem, sim. Até porque ela é uma pessoa muito feliz no amor. Então, no amor, tem grandes possibilidades para ela, junto com esse relacionamento que ela vivencia. E a fertilidade na vida dela está muito positiva também. Vamos lá para mais uma, então. A Maria Risonete de Oliveira. Ela nasceu no dia 17 de junho, né? 17 de junho de 57. Maria Risonete. Ela gostaria de saber porque tantos problemas com a saúde. Me sinto presa em todos os aspectos. Financeira, espiritual, pessoal, saúde. Sou casada, tenho três filhos e também trabalho fora. Um beijo. Vamos lá? Para a Maria Risonete, eu vejo que ela está com o pensamento dela muito condicionado em coisas que não são tão legais, que não são tão positivas. Às vezes, sem perceber, a gente acaba ficando um pouquinho pessimista com relação à vida. E daí a gente vai bloqueando, né? Tudo aquilo de bom que pode chegar para a gente. Então, eu vejo que ela tem que ficar um pouquinho mais aberta, se abrir mais para o bem. Acreditar mais nos potenciais dela. Tem muita coisa boa chegando para ela. E a saúde vai bem, viu, Claudete? É interessante só ela estar de vez em quando mesmo fazendo exames rotineiros, se cuidando, prevenção, tá? Sempre. Mas a saúde vai bem. É mais psicológico. Mas por que ela está sentindo assim? Você acha que ela provocou essa situação sendo pessimista? O problema está nela? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente pensa negativo, a gente atrai o negativo para a gente, sem perceber. Isso se materializa no nosso físico. Mas não tem como ela mudar isso? Tem, tem. É a partir da mudança do padrão de pensamento, né? Só isso mesmo que pode ajudar? Só isso. Ela está mudando o pensamento, pensando positivo, acreditando nela, que daí a coisa acontece. É porque tem paz na vida que a gente está mais negativista mesmo, né? E aí nada vai. Tem alguma pedra para indicar que talvez ajude? Tem, tem sim. É legal ela usar a pirita. Conhece a pirita? Conheço. A pirita é uma pedra que atrai muita coisa boa, a concretização dos nossos sonhos e muita riqueza também. Então é muito bom que ela use essa pedra que vai ajudar muito ela nessa situação. Vamos fazer mais uma? Vamos. Então, fazer mais rapidinho para ver se dá tempo para fazer todo mundo. Bom dia, Claudete. Amo o programa e tu como apresentadora. Eu falei, ah, essa é do sul, né? Tu? Adorei. Gostaria de ser analisada através dos cristais no dia de hoje. É a Fátima Terezinha Martini. Fátima Terezinha Martini nasceu no dia 17 de junho de 53. Fique em paz com Deus. Eu sou de Quintão, Rio Grande do Sul. Beijo para Quintão e para você, Fátima. Olha, tem coisa boa chegando aí para a Fátima no aspecto amoroso, viu? Oba! É, está chegando possibilidades muito positivas. Eu vejo ela como uma pessoa muito divertida, falante, comunicativa, alegre, tá? E é legal ela continuar com isso, atraindo muita coisa boa para ela. Uma pedra legal para ela usar agora, neste momento, é a hematita. A hematita, ela atrai para a gente negociações habilidosas, ela fortalece a nossa comunicação e ela ajuda também na proteção. Proteção psíquica e espiritual. Mas eu vejo ela como uma pessoa muito sábia e o período é super propício para estudos na vida dela. O Educe Capão tem programa também na Rádio Mundial? Tenho, tenho na Rádio Mundial. Toda quarta-feira, às três e meia da tarde. Tá. Bom dia, bom dia, Nilza. Nilza Helena de Castro nasceu no dia 21 do 2 de 63. Minha pergunta é sobre o campo profissional. O que está previsto para este ano? Vamos ver? Vamos. Olha, tem coisa legal chegando para ela, viu, Clonete? Ô, Nilza, que bom. Tem coisa boa para a Nilza, só que é muito importante que ela o tempo todo também acredite no potencial dela. E a gente percebe como as pessoas estão deixando de acreditar em si, de acreditar no quanto elas são capazes. Sabe o que é, eu acho? É tanta notícia ruim, é tanta coisa abaixo astral. A torcida para uma pessoa ser do mal, a força para ser do mal é tão maior do que do ser do bem, hoje em dia, que eu acho que anda todo mundo assim, meio cabisbaixo, meio derrotista. É verdade. Parece que nada vai dar certo na vida. Talvez esse seja o caso da Nilza, então, também? Então, talvez seja. Mas, para ela, a coisa está chegando num ponto bem legal aqui, o que vem para ela. Tem tudo de bom. Ela precisa ir em frente e também colocar nas ações dela, né? Fazer a coisa acontecer. Acreditar em si, mas ir também atrás, né? Colocar a energia em cima. Daí vem coisa muito legal para ela. E eu vejo que a questão, assim, de dois meses, mais ou menos, ela vai estar com uma possibilidade grande e feliz. De trabalho? De trabalho e contente com o resultado. Ô, Nilza, eu gostaria muito que você mandasse um e-mail para mim, nesse prazo, que é dois meses, me contando o que aconteceu. Promete? Vou deixar separado aqui o teu e-mail, que aí eu vou trazer o Edu novamente aqui para a gente dizer. Olha, foi bom. Está vendo? Fiz uma fertilização. Estou na décima primeira semana de gestação. Gostaria de saber se vai dar tudo certo, se vou chegar até o fim dessa gestação. Minha data de nascimento, 27 de 1 de 74. Já mandei o e-mail na primeira pauta e não fui respondida. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Cristiane e Garapalva. Vai dar certo, sim. Ô, Cris, me conte desse bebê também, então. Vai dar certo. É mesmo? Vai, porque essa daqui, essa ponta do pentagrama é da terra, que fala também de saúde, fala sobre a matéria, fala sobre nascimentos. E caiu uma pedra que tem a ver com fertilidade, cura e saúde. Então, fertilidade, né, é a criação, é trazer a vida aí uma criança. Então, é muito positivo, vai dar certo sim. É só ela agora acreditar, preparar o enxoval, né, que vem muita coisa boa e a criança vem. Ô, Cris, desculpe não ter respondido, viu? Mas, eu prometi daqui a 15 dias a gente responder todos os e-mails sobre mioma. Esse daqui deu, né, Cris? Pra você não ficar com raiva de mim. Olá, tem muito tempo que estou tentando terminar a minha casa, simplesmente nunca dá. Será que este ano conseguirei? Delma de Matos César. Olha, eu acredito, pelo que está saindo aqui, com certeza, ela vai encontrar muitos empecilhos ainda pra terminar essa construção nesse ano, tá? Então, até porque eu vejo que ela adia muito as coisas, né? Acaba começando novamente uma construção, mas daí, por algum motivo, para-se isso e daí prioriza outras coisas. Então, é importante que comece a priorizar mais essa questão mesmo da casa, tá? Porque, como fazer isso, vai ter, por conta, pelo lado financeiro, que vai conspirar o favor. Você acha que não vai ser esse ano ainda? Não, nesse ano não, porque eu vejo muitos obstáculos que aparecem empecilhos, né? E ela acaba perdendo foco e acaba se ligando a outras questões, priorizando outras coisas e deixa-se a casa de lado. Então, não pode. Tem que colocar isso mais na cabeça como prioridade, como que quer finalizar mesmo essa casa, quer terminar essa construção. Daí, a coisa engrena e ela consegue. Mas, para esse ano, a coisa está difícil, está complicado. Ei, Delma, notícia não muito boa, mas um dia sai, acredite. A Cristiane Faustino, primeiro, Cris, muito obrigada pelo recado que você me manda, um beijo para você, viu? Fiquei feliz. Gostaria de perguntar para o Edu Claudete, que hoje vai ao seu programa, Como será a minha vida financeira este ano? Ela nasceu no dia 28 de 3 de 1980. Olha, eu acredito que tem a espiritualidade para ela, por exemplo, vai estar excelente. Tem muita coisa boa para ela, mas o lado financeiro, talvez seja interessante ela fazer um banhozinho de cravo e canela com louro. Por que? É bom? É bom, é excelente. Não sei, financeiros estamos todos duros, não é verdade? Precisando de grana. Como é que é? Guiné, louro, cravo da índia e canela juntos são bárbaros para a prosperidade. Ô, Gaia, anote aí para mim, por favor, Guiné, cravo da índia, louro, canela, da cabeça para baixo. Só isso? Só isso. Não, parece que eu falo outra coisa. Guiné, louro, cravo da índia, canela, como alecrim também auxilia para caramba. É? Porque o alecrim é uma erva boa para tudo, Claudeta. E aí eu faço o quê? Fervo tudo isso? Você ferve a água, coloca as ervas dentro, abafa, depois de fervida, cabeça para baixo. Cabeça, inclusive? Cabeça. Porque a maioria das coisas se manda fazer do pescoço para baixo, esse é da cabeça. É da cabeça, porque a gente tem que mudar o pensamento também, tem que pensar próspero, tem que acreditar em si, no seu potencial. Então se a gente joga só do pescoço para baixo, não trabalha a cabeça. A cabeça não muda? Não muda o pensamento. É mesmo? Então na cabeça e tudo? É, para ela vai estar muito boa espiritualidade. Ó, Cristiane Faustino, vou fazer esse teu banho aí também, todo mundo vai fazer, né? Porque é verdade. E você sabe que alguns anos atrás me ensinaram, é que eu perdi agora, mas ia cravo, ia louro e ia uma... Olha o piste, eu não sei o que é o piste. Me ensinaram um banho lá que é o piste também. É bom para fartura, o piste. Isso, eu fiz e olha, minha vida financeira deu uma guinada. Deu mesmo. É, mas é interessante, é que as pessoas às vezes esquecem de fazer essas receitas, então faz uma vez quando a coisa melhora, para... Não, eu perdi a receita e perdi a pessoa que me deu, então não posso ir mais fazer. Não pode, a gente tem que dar continuidade, manutenção. É, poxa vida, é verdade, não pode esquecer não, né? É. Deixa eu ver, ih, essa tá grande pra caramba. Bom, tem que tá, né? Olá, bom dia, Claudé, sempre assisto ao seu programa, sempre mando perguntas, quando tem alguém que prevê futuro em seu programa, nunca leram meu e-mail. Pronto, já levei uma. Eu não tinha lido antes, mas se é verdade, verdade não dói, né? Meu nome, às vezes dói, é Sinádia Lima da Silva, nasci no dia 28 de nove de 75. Gostaria de saber se irei casar agora em 2010. O nome do meu noivo, precisa ou não? Não, não precisa não, só pelo dela a gente já vê. Ela quer saber se vai casar, porque ele joga muito. Será que ele vai conseguir juntar dinheiro? Fica pouco, né? Porque ele gasta tudo no jogo. Desde já, agradeço, parabéns pelo sucesso, um abraço. Sinádia, vamos fazer do seu, então, que vai dizer se você vai casar, tá? Sinádia Lima da Silva. Olha, tem uma pedra muito boa pra casamento aqui, tá? O citrino, ele indica isso, ele indica tanto família, até porque na Grécia Antiga é a pedra da deusa Hera. Hera é a deusa do casamento, da família e tudo mais, deusa do matrimônio. Então, essa pedra fala justamente disso, que tem o que com certeza ela se casa, assim, nesse ano. Agora, essa questão do jogo é interessante. Interessante, aos pouquinhos, quem sabe, ela ir mudando isso, né? Vamos fazer pra ele, vamos jogar pra ele. Vamos jogar pra ele? Vamos. Vai. É, José Irandi da Silva Carvalho. José Irandi da Silva Carvalho. Aí você já vê como é que tá a situação dele, né? 27 do 8 de 74. É, realmente indica vícios, tá? Essa pedra, ela fala disso, tá? É a hematita, quando ela cai aqui, entre a terra e o fogo, indica que as ações dele são totalmente voltadas pra aquilo que ele deseja, ali, dinheiro, jogo, e talvez até bebida aqui, vícios desse tipo. Então, é interessante que ele se prepara, que ele mude isso um pouquinho, que ele fale, opa, vamos, vou me trabalhar, não é legal e tudo mais. Mas, porque possibilidades de casamento, você pode ver, Claudete, que a mesma pedra caiu novamente aqui, a pedra do casamento. Então, a litomancia, ela é um método muito eficaz. É verdade. A pedra do casamento caiu tanto pra ela, como pra ele. Como pra ele, no mesmo local. Então, realmente, eles se casam. E uma pedra, se ele quiser mudar essa situação, uma pedra que ele pode usar é a ametista. Por quê? A ametista é a pedra da transmutação. Ela transforma tudo que é negativo em positivo, aos pouquinhos. Então, ele vai começar a mudar o pensamento, vai mudar a energia, mudar as ações. Mas, carrega com ele? Carrega com ele, como amuleto, no bolso. E a pedra, a gente tem que estar sempre conversando com ela, fazendo nossos pedidos. A gente não pode deixar ela esquecida. Na bolsa, no bolso, não. A gente tem que estar o tempo inteiro programando ela, fazendo os pedidos, pensando. E como energiza uma pedra? Você pode deixar ela pra tomar a energia do sol e da lua. Se você deixar durante três dias e três noites, ela vai estar bem energizada. Direto? Direto, três dias e três noites. Vamos a mais uma aqui. Meu nome é Cris Laine Rios de Almeida Nascimento. Não. Cris Laine Rios de Almeida. Acho que aqui tá tudo junto. Mas é, Nascimento 13 do 12 de 81, né Cris? Eu quero saber sobre a parte profissional. Pois eu tenho um curso de auxiliar de enfermagem. Há nove anos já, ela é tão novinha. E não tive sorte na área. Mas hoje, atualmente, né, estudei para a técnica de enfermagem. Que é a área que eu gosto, inclusive, mais. Mas estou com medo de fracassar novamente. Então isso eu fico aflita e tal. Se puder responder... Vamos ver primeiro essa? Vamos ver. Olha, possibilidades pra ela positivas com relação a trabalho, dinheiro, tem. Só que esse medo dela também trava. Não pode ter medo. Tem que mudar o pensamento. Tem que acreditar em si, acreditar nos seus potenciais. Enquanto ela estiver com esse medo, o Cláudio não consegue nessa área, não. Ela ou vai ter que mudar de área ou vencer esse medo. O primeiro passo é se trabalhar. É estar bem, acreditar no seu potencial. Acreditar que ela pode, que ela tem preparo pra isso, que ela fez cursos. E daí a coisa vem pra ela, tá? Agora o que eu vejo aqui é que o meio que ela está tentando não é esse caso. Então talvez ela tenha que mudar o meio, mudar pra outros hospitais. Outros contatos que possam indicá-la. Mas não na onde ela está tentando. Que embora seja um lugar que ela queira, que seja o objetivo dela, ali as coisas estão fechadas pra ela nesse momento. Sabe que por isso eu adoro aquele ditado, medo de perder, tira vontade de ganhar. Porque tira mesmo. Tira. Você tem medo, você não consegue fazer nada na vida. É, não pode. E o irmão dela, ela pediu aqui, vamos fazer pra ele? Vamos. É Arnaldo Rios de Almeida Filho. Ele nasceu no dia 24 do 8 de 1985. Resumindo, que é meio grande aqui, ele sofreu ferimentos, porque ele sofreu assalto, foi roubado, quer dizer, um período muito difícil. Ele quer mudar do local onde ele mora, ela quer saber se vai conseguir, como vai ficar a saúde dele, que tá muito fraca em relação a isso, né? Tudo que aconteceu com ele, experimentos. É, realmente, mostra aqui que ele precisa dar uma prioridade muito grande pra saúde, tá? No campo afetivo vem muita coisa boa pra ele, mas as coisas estão meio amarradas com relação a sair da onde eles moram e tudo mais. Tem situações pendentes que eles precisam resolver primeiramente, pra depois disso pensar em sair. Tá? No campo afetivo vem coisa boa pra ele, saúde também melhora, mas é importante que ele continue cuidando, fazendo aí os exames dele, indo nos médicos, tá? E tende a saúde a dar aquela harmonizada. Por amor vem coisa nova, boa sorte aí pra ele. Tá bom. Vamos a mais uma, é a Cristiane Monteiro Sanches, ela nasceu no dia 14 de junho de 1976. Lembrando, né, pra você que chegou agora aí, aqui pra Gazeta, que eu estou falando de litomancia com o Edu Scarfon, que é consultor holístico e que tem um programa na Rádio Mundial às três e meia da tarde. Isso mesmo. Bom, ela nasceu no dia 14 de junho de 1976, então é a Cristiane Monteiro Sanches. Ela diz que é querida por muitos no meio onde convive. É, eu sou vista como talento, tenho uma família excelente, casamento, filha, mas profissionalmente não consigo dar certo. O que você prevê pra mim? Vamos ver. É, profissionalmente ela precisa aí tá colocando mais força, né, nas coisas dela. É interessante que ela faça até um banho também, viu, Cláudio? É inveja, Cris, é inveja. Banho de girassol é legal ela fazer, porque o girassol ele ajuda nisso, brilho, sucesso, utilizar um citrino ou uma pedra do sol. Como essa daqui que eu tô usando. Que pedra é essa? É a pedra do sol. A pedra do sol. O nome dela é essa? O nome dela é pedra do sol. O nome dela é pedra do sol. Isso. Ela é uma pedra cintilante que ela traz pra gente toda a energia do sucesso, da prosperidade, do brilho e tudo mais. E o banho de girassol como é que é? O banho de girassol? Com a flor? É, com a flor. Ela vai tirar as pétalas do girassol, perde a água também, coloca as pétalas lá, abafa, cabeça pra baixo novamente. Por quê? Pra realçar todo o sucesso dela, o brilho, né, e ela ser reconhecida pelo que ela faz. Porque eu vejo muitas ações, muita coisa que ela tentou fazer, plantou muito, porém chega na hora da colheita pequena. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Então o tempo inteiro ela teve investidas assim que o retorno pra ela não era positivo. Então é preciso que ela faça esses banhos pra ficar mais notada. Agora eu tenho uma teoria, viu Cris, meio furada, quer dizer verdade, mas é uma teoria, né. Eu acho que quando você tem talento, você diz aqui, eu sou talentosa, né, tá tudo bem, mas só que não vai. Eu acho que ninguém consegue ficar afundando uma bola numa piscina o tempo todo, né. Você fica lá, fica lá, fica lá, quer dizer, podem te segurar, segurar, segurar. Uma hora, alguém vem pra quejar e a bola vai subir, não vai não. Eu acho que com a vida da gente é a mesma coisa. Uma hora, explode e acontece. É. Tá bom? A Sandra Lúcia, bom, isso é uma teoria minha. Não deu certo ainda, né. Eu acho que tem razão, não tem de ser? Tem, tem sim. Eu acho, acho que tem que ser positiva. É. A Sandra Lúcia Rodrigues, ela nasceu no dia 10 de nove de 61, né Sandra? E ela pergunta como fazer para o meu trabalho crescer financeiramente, pois eu gosto muito do que eu faço. Mas não tenho retorno financeiro satisfatório, eu sou terapeuta em estética. Ah, vem aqui no programa, minha querida, você vai ver o que vai crescer, não é? Todo mundo vem aqui e cresce, viu? Ela tem que arriscar mais em divulgação, viu Claudete, pelo que está saindo aqui. Porque o ar, essa ponta aqui, que é do elemento ar, fala justamente disso, levar a mensagem, levar a comunicação. E essa pedra, ela também vai falar dessa questão, né, que é o jaspe vermelho. Então eu até brinquei aqui. Vai falar disso, de colocar energia. Mas é sério, ela precisa divulgar o seu trabalho. Ela precisa divulgar, porque ela ama muito o que ela faz. O quarto surrose é a pedra do amor. Afrodite, né, a deusa grega do amor, na Grécia Antiga, e essa pedra é a dela. Então o que que indica? Ela ama o que ela faz, porém, está falhando na divulgação. Então a coisa fica muito morna. É interessante que ela coloque energia, que daí a coisa vai acontecer. Viu, Sandra? Opa, outra Sandra aqui, hein? Duas Sandras. Bom dia, meu nome de batismo é Sandra Regina de Paiva. E eu nasci no dia 4 de maio de 1957. Depois até o horário, que bonitinha. Às 20h20 da noite. Gostaria de saber sobre o lado profissional, não é? Agradeço o desejão. Beijão, Claudete. Assiste você todos os dias. Você é uma apresentadora de primeira. Parabéns. Muito obrigada. Não costumo ler, não, mas foi direto. Minha pergunta é, vou conseguir uma colocação, a que estou pretendendo, ela não conta o que, tá? Tá. Vai ser breve, quanto mais ou menos vai demorar? Tá. Um beijo, viu Sandra? Obrigada. É, demora um pouquinho, viu, Claudio? Mas ela vai conseguir? Ela consegue sim, mas demora um pouquinho. Então a litomancia, ela não fala o tempo, ela passa pra gente uma média, né, que intuitivamente a gente consegue alcançar, aí de provavelmente uns seis, sete meses. Então não é algo pra agora, mas pro futuro próximo ela consegue sim, com certeza. É interessante ela usar algum amuleto pra boa sorte também. Pra melhorar isso? Isso, pra ela ter sorte nessa colocação. Um amuleto pra boa sorte, ela pode usar tanto um trevinho de quatro folhas também, a ferradura, né, que a gente sempre escuta falar que é bom, é ótimo, é excelente, e a pirita, que traz a boa sorte. Então se ela utilizar alguns amuletos, né, e correr atrás, ela consegue sim, mas demora um pouquinho, porque tem algumas outras coisas que ela precisa resolver antes do que isso, que estão como prioridades na vida dela. Tá. Quando você fala o trevo de quatro folhas, você quer dizer a plantinha mesmo? Eu tenho plantação de trevo de quatro folhas, não sei o que deu lá, deu sozinho, mas sempre pra caramba, tem um monte. Mas, e aquilo lá, vai, nossa, isso aqui vai, né, tem um monte. Gente, é, você fala desse ou pode ser uma joia em forma de trevo, por exemplo? Pode ser uma joia, pode ser uma joia. A gente até encontra trevos de quatro folhas com pedras também, quartos azul, quartos rosa, assim. É, bonitos, eu não brinco, assim, por isso que eu te perguntei, pode ser também? Pode, pode ser, o importante é o simbolismo. Tá bom. Olá, Claudete, bom dia, gostaria de saber, através do jogo das pedras, que é a litomancia, tá bom? Minha filha mora em Londres, trabalha como engenheira de produção e namora um italiano, 14 anos mais velho. Esse namoro vai dar certo? E eu acho, viu, porque do jeito que são os italianos, os italianos são apaixonados, são românticos. Mas eu só acho, ele vai ver aí na pedra, deixa eu ver. É, bom, ela continua morando na Europa ou volta para o Brasil? É a Gleice Lourenson, Lourenson, tá aqui, de Oliveira. Bom, vamos dar a data de nascimento, 8 do 9 de 85. A mãe quer saber se ela vai se casar com esse italiano, né? Se esse namoro vai dar certo e se a filha volta para o Brasil. Olha, é, a pedra do amor saiu aqui no momento dela, tá? Tá, então, o relacionamento realmente é recíproco, ela está muito feliz e ele também ama muito ela. Eu vejo que ela vai enrolar um pouquinho para voltar para o Brasil, não vai ser algo tão rápido como a mãe está querendo ou não. Mas deve casar com ele? Deve ficar com ele? Fica. Casamento, a gente não consegue ver ainda porque é algo muito recente. Então, o que acontece? A litomancia, ela fala para a gente o futuro de acordo com as nossas possibilidades de agora, com as ações de agora. Então, casamento para ela eu ainda não vejo com essa pessoa, mas o relacionamento é uma coisa que vai se fortalecer, que vai durar aí um pouco, né? E a mãe vai ter que aguardar um pouquinho ela, né? Vai ter que esperar, ter paciência. Ai, saudade danada que deve dar. Não, vai visitá-la, né? Mas também eu acho que no fundo, no fundo, o que a mãe quer é que os filhos sejam felizes. Sim, com certeza. A gente pode até sofrer longe do filho, mas você está feliz, né? E ela está feliz, ela está feliz e é recíproco, né? É bom quando a gente ama e é amado. Nossa, nem fale isso, senão é muito oportunidade. Meu nome é Alex Rodrigues Machado. Nossa, até que enfim, um homem curioso, porque vocês notaram, só mulheres fizeram perguntas aqui, achei muito engraçado. É porque a gente gosta mais disso, mas homem também te procura, não procura? Procura, opa, vai bastante. Alex Rodrigues Machado, 21 do 11 de 78, ele mora em Cuiabá, Mato Grosso. Um beijo para você, Alex. Gostaria de saber se compro um imóvel, se posso comprar um imóvel aqui e se vou prosperar no meu trabalho. É. Vai prosperar sim. No trabalho? E o imóvel, é melhor comprar lá? O imóvel é melhor comprar onde ele está, porque eu vejo ele fincando raízes nesse local que ele está. Então é como se ele já tivesse decidido isso, como se já os intentos dele estivessem totalmente voltados para isso. Então ele compra imóvel lá sim, vai ter muita sorte lá, muita prosperidade e ser muito feliz, com certeza. Ô Alex, notícia boa, hein? Depois vocês me contem. Como as pessoas podem entrar em contato com você? Tem um e-mail? Tem, tem. Tem o nosso telefone do Espaço Passes da Lua, que é o 2306-1751. 2306-1751. Bom, porque você faz consultas, né Edu? Faço consultas. Com a ouvência de onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Mas é um estudioso disso, pelo que eu vi, quem estava vendo a tua ficha há muitos anos, né? Dez anos. Nossa, eu acho que a pessoa quando nasce com intuição, já sabe e vai buscar o seu caminho. A gente só relembra, né? Na verdade a gente traz a bagagem aí das outras vidas. E a gente vai relembrando. Gostei de conhecer, me espera que eu quero fazer umas perguntinhas aí para as pedrinhas fora do ar, né gente? Um beijo para você. Um beijo, Cláudio. Obrigada, viu Edu? Adorei. Obrigada, viu Edu?